E a gente vai agora para a coluna de Guilherme Amado, matéria quentinha sobre decisão do julgamento de Sérgio Moro, ex-juiz, ex-ministro e atual senador da República. Guilherme Amado traz para a gente que o PL de Jair Bolsonaro não vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que decidiu não caçar o mandato de Sérgio Moro. Está aqui, coluna de Guilherme Amado, foto de Sérgio Moro. A tomada dessa decisão passou pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que convenceu a cúpula do partido de que eles são aliados no Paraná. Eles estavam julgando, o TRE do Paraná, os desembargadores, sete desembargadores estavam julgando duas ações do PL e do Partido dos Trabalhadores contra Sérgio Moro, alegando abuso de poder econômico na pré-campanha de 2022. Eles alegam que Sérgio Moro utilizava recursos maiores na sua pré-campanha ao Senado do que os outros candidatos à mesma vaga. Isso porque antes de ser candidato ao Senado, ele foi pré-candidato à presidência da República, ou seja, ele contava com recursos muito maiores do que os seus concorrentes. O julgamento de Sérgio Moro, que foi finalizado nessa terça-feira lá no TRE do Paraná, foram quatro sessões, o placar ficou em 5 a 2. Cabe recurso tanto no TRE quanto no Tribunal Superior Eleitoral. O PL já disse que não vai recorrer, agora a gente aguarda como vai ser esse recurso e se vai haver recurso do Partido dos Trabalhadores, PT, do nosso presidente Lula.